Olá, internautas, bom dia a todos. Estamos trazendo as últimas informações para vocês. Olha lá, criminosos furtam base da polícia militar em Muzambinho e levam todo o armamento e munições do local, além de rádios de comunicação da polícia. Eu volto já já, depois os comerciais com essas informações para vocês. Fiquem ligados. Cabos elétricos a preço de fábrica. Isso mesmo, a RG Flex. Loja da fábrica. Além dos cabos, temos materiais elétricos. Atendemos Guaxupé e região. São João Supermercados. São João Supermercados. Aqui você está em casa. Oferecimento Casa Grande Calçados. Áudio já. Publicidade e eventos. Pereira Tintas. Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. É isso aí. Voltamos então com informações. Olha lá na madrugada desta quarta-feira, dia 7, a base da Polícia Militar de Muzambinho, no sudoeste de Minas, localizada na Rua do Quid Caxias, no centro da cidade, foi furtada. Segundo informações, foram levadas sete pistolas, dois fuzis 5-5-6, dois fuzis 7-6-2, duas espingadas calibre 12, dois rádios de comunicação e todas as munições que estavam presentes no local. A PM iniciou rastreamento e cerco e bloqueio da região para tentar localizar os autores e resgatar todo o armamento que até o momento não foi localizado. Se alguém tiver alguma informação, pode fazer a denúncia no 190 de qualquer cidade, se você perceber aí pessoas em atitudes suspeitas, pode fazer a denúncia também, tá joia? Toda a região está cercada, toda a região cercada e a polícia, já o setor de inteligência da Polícia Militar já está trabalhando, tentando resgatar esse armamento e prender os criminosos. Nós voltamos a qualquer momento aí com mais informações para vocês, fiquem ligados.